O Pombogira me mostra quem você é O Pombogira me mostra quem você é Eu sou uma rainha que vem lá do cabaré Eu sou uma rainha que vem lá do cabaré Se precisar, é lá que eu vou estar Só chama meu nome que eu venho lhe ajudar Grita meu nome e me chama com fé Sou Maria Padilha, rainha do cabaré Do cabaré, do cabaré Sou Maria Padilha, rainha do cabaré Do cabaré, do cabaré Sou Maria Padilha, rainha do cabaré O Pombogira me mostra quem você é O Pombogira me mostra quem você é Eu sou uma rainha que vem lá do cabaré Eu sou uma rainha que vem lá do cabaré Se precisar, é lá que eu vou estar Só chama meu nome que eu venho lhe ajudar Grita meu nome e me chama com fé Sou Maria Padilha, rainha do cabaré Do cabaré, do cabaré Sou Maria Padilha, rainha do cabaré Do cabaré, do cabaré Sou Maria Padilha, rainha do cabaré Então não esquece de se inscrever E compartilha com seus amigos A gente também aceita sugestões Você pode falar Canta tal ponto, Greta Tal ponto é bonito Às vezes ela até demora um pouquinho Para pegar o ponto Se é um ponto que eu não conheço Mas eu vou postar mesmo assim Tá bom? Então muito obrigada Por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo